O som no ventre da mata ecoa na casa dos ventos o trem carrega lembranças da terra do acampamento o teatro dos mil destinos tramou o tecido plural deu guarida a nossa gente sob o manto cultural são tantas idas e vindas são muitos que ficam aqui recebem um tanto de nós e deixam um pouco de si morotim que foi Rodrigo de Membuí se enamorou e da improvável união a mistura consagrou voz de valores e crenças que desabam em comunhão os sotaques mais variados são a marca deste chão é regra desde a infância conhecida na cidade exercer a tolerância respeitar diversidade voz de valores e crenças que desabam em comunhão os sotaques mais variados são a marca deste chão é regra desde a infância conhecida na cidade exercer a tolerância respeitar diversidade a cidade que hoje canta faz tempo que não sorria o grito escapa a garganta no raiar de um novo dia vozes no mesmo compasso ao sabor das melodias o coro se eleva e imprece pra abraçar Santa Maria voz de valores e crenças que desabam em comunhão os sotaques mais variados são a marca deste chão é regra desde a infância conhecida na cidade exercer a tolerância respeitar diversidade voz de valores e crenças que desabam em comunhão os sotaques mais variados são a marca deste chão é regra desde a infância conhecida na cidade exercer a tolerância respeitar diversidade 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 diversidade